Olá, aqui é o Paulo Cogos, esse vídeo é o seguinte, eu formalmente desafio o Nando Moura para um debate sobre drogas. Estou fazendo isso porque eu vi muita gente clamando por um debate, meu contra o Nando Moura. Então eu desafio o youtuber Nando Moura para um debate a respeito das drogas, liberação das drogas, certo? E quero comentar também sobre a morte do Dom Paulo Evaristo Arns, um comunista. Dom Paulo Evaristo Arns fez muito mais mal do que bem, na minha opinião. Ele escreveu uma carta elogiando o Fidel Castro. Queridíssimo Fidel Castro, uma coisa nojenta. E aí ele elogiou, teceu como elogios para o regime cubano, disse que a revolução cubana era uma obra de Deus. Isso é uma blasfêmia, isso chega a ser sacrílego. A revolução comunista em Cuba foi obra do demônio. E digo mais, Dom Paulo Evaristo Arns era um completo ignorante histórico, ou fingia ser, porque o Fidel Castro foi um grande inimigo da igreja. Antes da revolução cubana, havia 90% de católicos em Cuba. Era um catolicismo pujante, era um catolicismo que fervilhava, como é de se esperar em uma pacata ilha latina. Acontece que Fidel Castro fechou igrejas. A partir de 59, se não me engano, ele proibiu a celebração do Natal. Ele perseguiu e matou padres. Ele chamava os católicos de escória da sociedade. Che Guevara matava os padres católicos também e disse que mataria Jesus Cristo se Jesus Cristo estivesse na frente dele. Como que esse Dom Paulo Evaristo elogia um regime desses? Fora todo o mal que ele causou ao povo cubano, hoje menos de 1% dos cubanos vão à igreja, pelo menos até a data em que o Fidel Castro foi direto pro colo do capeta. Só pra falar isso. Dom Paulo Evaristo Arns pedia votos pro PT na homilia durante as missas. O PT, que é um partido terrorista, comunista, ladrão, assassino, e o Dom Paulo Evaristo Arns participava das greves criminosas do Lula lá no ABC, pedia voto pro PT na homilia, defendia bandido, era contra a redução da maioridade penal. Ele mesmo confessou que durante as homilias dele a igreja esvaziava porque ninguém aguentava as pataquadas que ele falava na homilia. Uma pessoa que causou muito dano pra igreja. Ele era um teólogo da libertação e a teologia da libertação é uma heresia grave. Como disse o Papa João Paulo II, é uma ideia marxista materialista, completamente anticatólica, uma ressurgência do Silom. O que era o Silom? Era uma publicaçãozinha da democracia anticlerical francesa, que tinha como objetivo infiltrar dentro da igreja a fumaça tóxica da social-democracia satânica francesa revolucionária. E a teologia da libertação é uma ressurgência disso. Teólogos da libertação são todos hereges e isso inclui o Dom Paulo Evaristo Arns, comunista. Bom, é isso que eu tenho pra dizer. Mantenho aqui o meu desafio contra o Nando Moura. E... Bom, vou terminar a gravação. Que Nossa Senhora de Fátima nos livre do comunismo.